Remo Amo já enfeitou o salão Pra celebrar o encontro na avenida Águias que traduzem tradição, amor e alegria Lindo esse baile encantado de mil mascarados e sua paixão Lembro do meu batizado, das asas pousando no meu pavilhão Chão do cacuia tremia, segura marimba, chegou a união Eu vou cair na folia, eu vou e jogar água de cheiro Também vou, bate o bumbum Zé Pereira, vai puxando o cordão Canta forte minha ilha, arrastando a multidão Eu vou, eu vou cair na folia, eu vou e jogar água de cheiro Também vou, bate o bumbum Zé Pereira, vai puxando o cordão Canta forte minha ilha, arrastando a multidão Venho de lá, venho de lá De onde as ondas trazem a magia Para me embalar Em lindos versos da mais doce melodia E quando o palco acender O tamborim tremer Baianas vão girar E nesse altar vou reviver A benção madrinha, sigo meu caminhar Lá vem Oswaldo Cruz e Madureira Tremulando a bandeira Tá na hora de voar Me agarro na fé Com samba no pé De volta para o meu lugar Eu sou a ilha Quero ver me segurar Colorio o seu olhar Eu sou altaneira A festa hoje não tem hora pra acabar Vou cantar samba E fazer zoeira Eu sou a ilha Quero ver me segurar Colorio o seu olhar Eu sou altaneira A festa hoje não tem hora pra acabar Vou cantar sambar E fazer zoeira Tchau 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 Tchau